Esta temática do turismo em Portugal, os 5 trufos para a excelência, insere-se numa dinâmica, numa estratégia que criámos para a marca, com o objetivo de acrescentar valor a tudo o que a marca valoriza, nomeadamente a relação humana, o destaque em conteúdos de relevância, nomeadamente a questão do turismo, porque do ponto de vista de estratégia para o negócio é bastante relevante, e os números ditam por si só, e entendemos que são temáticas não abordadas, não faladas, e que acrescentam valor de alguma forma alternativas ou em paralelo com uma estratégia de comunicação mais focada na oferta e mais focada na parte de produto, especificamente para cada uma das temáticas. Portanto, acreditamos que este enfoque, nomeadamente em algumas matérias que já foram destaque em conversas anteriores, nestas conversas soltas no espaço do Banco Popular, e que temos mais duas conversas a acontecer, que é a gastronomia e o new business, e que tudo junto, fazendo as contas no final, estamos muito convictos e sabemos que irá acrescentar valor não só à marca, como também ao envolvimento com a comunidade específica de cada uma das temáticas, porque seria muito difícil, através da publicidade, chegar a estes targets tão finos e tão relevantes em cada uma das vertentes do turismo, e nomeadamente estes cinco trunfos são, de facto, fundamentais. Portanto, tem sido este o nosso posicionamento, e é por aqui que nós queremos continuar, e queremos marcar pela diferença na abordagem de conteúdos editoriais, com relevância para o mercado e também relevância para a marca. Legenda Adriana Zanotto